O projeto que barra o aumento da passagem se o transporte coletivo não melhorar foi aprovado em segunda votação por todos os vereadores presentes no plenário. A autora, Tatiana Lemos, espera que a proposta seja sancionada logo pelo prefeito de Goiânia antes da definição do novo valor da tarifa. Nós estamos já conseguindo hoje, sendo aprovada, já temos o compromisso do presidente de já imediatamente mandar para o prefeito e temos certeza que o prefeito Iris Rezende é o que nós esperamos, que ele apoie essa nossa lei de não poder haver aumento de tarifa enquanto não houver melhorias. Essa não foi a única vitória dos vereadores que são contra o reajuste da passagem. Na quarta-feira, um grupo deles foi até Trindade pedir que o presidente da Câmara Deliberativa do Transporte Coletivo, a CDTC, Jânio D'Arrô, cancelasse a reunião prevista para a tarde de quinta-feira que definiria um novo valor. Durante a sessão, veio a notícia que o pedido foi atendido. A nova data para decidir sobre o reajuste da passagem ainda não foi definida, mas na semana que vem, vereadores vão se reunir com representantes da CDTC para debater as melhorias que precisam ser feitas antes do aumento de fato acontecer. Faremos reuniões preparativas, discutiremos as melhoras, faremos exigências a essas empresas para que depois a gente entre nessa pauta e se eles merecerem, a gente coloque o aumento em discussão. A previsão é que a passagem passe de R$ 4,00 para R$ 4,30, podendo ter um acordo para R$ 4,25. Entre as melhorias exigidas no projeto aprovado na Câmara, está principalmente o aumento da frota para diminuir o tempo de espera e resolver o problema da superlutação.